A cada vídeo, trazer motivação, pra cada mano, perdido na solidão, a ser campeão, aprendi a cada tombo, trazer filho da puta, eu sou Eloy Buono É isso aí meus filhos, Eloy Buono, a Fênix, estamos aqui tirando o sono, estou no zap zap aqui, tirando uma onda Hoje vamos falar sobre o cortisol, cortisol que é o hormônio que controla o estresse Porra, onde é que eu acho esse cara? No famoso vitamina C O cortisol você encontra na vitamina C, por isso que a gente usa bastante vitamina C Porque além de ser antioxidante, ser fundamental pra gente não ficar gripado e perder a porra toda Ele controla o cortisol, né? Então vai amenizar o seu estresse, vai ficar menos estressado, seu merda Consequentemente, consequentemente vai regenerar as células fracas, tá? Então a porra do cortisol, que é o hormônio que te deixa estressado, seu frango maldito, de merda Ainda bem que eu tomo muita vitamina C, eu sou calmo nessa porra, tá ligado? Então você vai, na vitamina C, ficar desestressado, seu bostão Então o cortisol, pra quem não entendeu, é um hormônio que controla aí o estresse, né? O hormônio do estresse Então você tomando vitamina C, você vai controlar o seu cortisol Você vai controlar o seu estresse, você vai ficar menos estressado Não falando que você vai ficar desestressado totalmente nessa porra não, cara Mas você vai ficar mais relé Tá ligado? Se ninguém te encher o saco, você fica de boa Além da vitamina C ser fundamental, né? Pra várias outras funções Vamos prevenir a gripe, ela também é antioxidante Então ela vai fazer essa caridade por você aí, seu frango maldito, de merda Demorou? Dói, buona, thanks, curte, segue, compartilha o canal aí, tamo junto Valeu, é nóis, hard rock Hard rock nessa porra, style Criado na favela, tirado de playboy Desculpa mano, sou apenas o Eloy Um cara sonhador que foi julgado sem verdade Te digo, essa função da humanidade